Planejamento de comunicação é pegar uma mensagem, jogar essa mensagem nos canais e esperar que essa mensagem dê certo? Sabemos que não! E é exatamente sobre isso que vamos conversar no nosso vídeo de hoje a pedido da Juliana. Como criar uma mensagem-chave no seu plano de comunicação. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Comunicação Integrada Cursos e Soluções. Eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora, especialista em Planejamento de Comunicação e Gestão de Projetos. Por mais que os planos de comunicação integrada, eles contemplem diversos canais, não é possível ter um trabalho de comunicação. Comunicação efetivo, se não conseguimos estruturar o que Pedro Portugal chama de discurso integrado de comunicação. E aí você deve estar se perguntando, discurso integrado é fazer tudo ao mesmo tempo? É falar do mesmo jeito em todos os canais? Não! O que vem antes do discurso integrado, que é essa unicidade na estratégia e no tom de voz da marca, que a gente chama de brand tone, tom de voz da marca, é o que a gente chama de mensagem-chave, que é um dos tópicos do planejamento de comunicação. E aí quando eu falo sobre mensagem-chave, tem gente que acha que é pegar a mensagem que o porta-voz falou, transportar para as redes sociais e copiar, colocar igualzinho, como se fosse muito fácil. Bom, e hoje no vídeo a gente vai conversar sobre os principais passos para a construção de uma mensagem-chave para o plano de comunicação corporativo da sua empresa. Quando você faz uma campanha de comunicação, que já temos vários vídeos aqui no canal sobre isso, um dos tópicos que você precisa pensar antes mesmo de elaborar o planejamento de divulgação, lembrando que a divulgação é apenas a ponta desse iceberg, de um trabalho mais amplo, você precisa definir o que a gente chama de conceito. Então digamos que você tem uma campanha de sustentabilidade. Essa campanha ela vai ter os canais, ela vai ter o público principal, ela vai ter o público secundário, ela vai ter ali o plano de mídia, ela vai ter o cronograma, ela vai ter também as equipes responsáveis. Só que acima disso tudo e guiando isso tudo, está o que nós chamamos de mensagem-chave, que é um tópico do discurso integrado de comunicação. A mensagem-chave é o mote da sua campanha, é o espírito do seu plano de comunicação. São os pilares centrais que a sua empresa quer comunicar ao longo de toda a campanha. E aí, Isabela, eu tenho a mensagem-chave em todos os momentos? Essa mensagem-chave, ela vai usando diferentes roupas. Uma hora ela está de um tom de voz, outra hora ela está num outro formato, mas sempre alinhados aos valores da marca. Então, não confunda a mensagem-chave com o conteúdo repetido. Não confunda a mensagem-chave com o conteúdo similar, idêntico. Mensagem-chave, então, são os tópicos que estarão presentes em todo o seu discurso integrado de comunicação e é como se fosse um conteúdo que se adapta aos diferentes canais, respeitando possibilidades de formato, variedades na entrega do conteúdo e, claro, ele abrange a diversidade de conteúdo e canais. Então, vamos lá. Tenho a minha campanha, tenho o meu plano de distribuição da mensagem, tenho o meu destinatário, tenho tudo pronto e, antes, o que é que eu preciso? Dar a mensagem-chave. Como, então, a gente cria a mensagem-chave na nossa campanha, Isabela? Primeiro, revisite o planejamento de comunicação integrada da sua empresa. Revisite também o planejamento estratégico da sua organização. Você lembra da missão, visão e valores? O que a empresa é, como ela quer ser conhecida e onde ela vai chegar? Essa mensagem-chave do conteúdo que a gente está falando nesse vídeo de hoje não tem como a mensagem-chave da comunicação ser diferente da mensagem-chave e do posicionamento institucional. Esse discurso integrado de comunicação é o grandão. O tom de voz e a mensagem-chave, eles fazem parte do discurso integrado de comunicação. Então, conheça muito bem o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Analise a missão, visão e valores da sua empresa. Consulte o mapa estratégico. Faça uma análise do histórico de campanhas anteriores que a sua empresa já teve, já apresentou. Veja se a sua empresa passou por alguma crise relacionada a algum tema. E aí você vai detectar o que em prevenção de crises a gente chama de mapeamento de temas sensíveis. Então, a sua mensagem-chave, antes mesmo dela estar ali no texto, de estar ali na campanha para o acionista ou na campanha para o funcionário, essa mensagem-chave precisa ser estratégica, alinhada ao discurso corporativo e ter um olhar atento para possíveis riscos. Então, pense sempre na articulação dos canais, no alinhamento com o discurso corporativo e vá além do básico, mas respeitando a essência da sua marca, quem ela é, como ela quer ser conhecida e principalmente tomando cuidado com a reputação. Uma mensagem-chave rica e estratégica é aquela que vai ajudar a empresa a fortalecer a reputação e a prevenir crises. Então, relembrando o que nós vimos nesse vídeo de hoje. Entendemos a importância do discurso integrado de comunicação, que é macro. Dentro do discurso integrado de comunicação, temos o tom de voz da marca e as mensagens-chave. Essas mensagens-chave, elas se desdobram com diferentes caracteres, com diferentes formas e diferentes formas de entrega para os variados canais do seu mix de comunicação. Não significa que a mensagem-chave é idêntica. Mas o que é idêntico é o alinhamento aos valores, alinhamento à cultura organizacional e também a solidez no posicionamento da empresa. Com certeza, essas dicas do vídeo de hoje vão evitar com que sua empresa passe por crises, donos à imagem e reputação. Se você é relações públicas, jornalista, publicitário, gostou desse vídeo, acompanhe também a comunicação integrada nas demais redes sociais. Não esqueça de indicar para um amigo, ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. A gente tem playlists aqui sobre planejamento, gestão e estratégia. Espero vocês também nas nossas próximas aulas ao vivo. Não esqueça de que para crescer e ter resultados, precisamos conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final desse vídeo, por estar aqui com a gente no canal. Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus